E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Esse aqui não vai dar esse começo, você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é tempo fofinho, isso aqui não é descomer é kit, isso aqui não é porra nenhuma que eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato, por que não desafiou o mundo quando teve oportunidade? Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade, tenho me desafiando os versos que eu ponho sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos, mano pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do poço, só que agora você não fudeu, eu não tô dentro do poço, faz favor, pai, guardeiro, e sai do meu É, no começo, sai do meu, e sai do meu, que eu saio do que tá no meu poço, nesses que eu já matei lá no policial Eu não te vou, 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 eu não te vou Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo qual que é? Só tá 1x0, só acaba quando é rock do jogo Até então, cê vai vendo qual que é do combate, agora vai ter um jogo de fight, aí cê busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá 1x0 pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo, eu faço a bola correr enquanto cê acha que é o tio rei, mas não tá se perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente, cê acha que é bom porque largou na frente, de virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás da bola, meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do pick, diva, vem babê, se eu começo a correr é um porro mais que a bola Não é uma boia doido, não é um no que se calou E se tudo for zagueiro, comprar um carro, que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, por que é zoado? Só a boteira não retrovisor, porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom, mas já ficou no quase Aí nem bater, cê correu mais que a bola, por isso que cê não alcançou o meu passo Aplausos 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 Saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se você quer que é bom Pegue a mão Porque se eu em casa Vai buscar no RJ Buscando o RJ Não, mano, não vou dizer Se eu for buscar Eu aproveite o tabu para você Meu mano, tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor que eu tô no crime Ah, esse cara já tá lento Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o spike Mas nós tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Se for pra rimar com você Meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou Mas pra rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Pra começar minha linha Aqui não é o seu lugar Cê tá ligado que o bagulho é muito louco E agora eu tenho uma lição boa pra te passar Porque eu tô pronto pra pegar Sua autoestima Amassar no chão, pisar nela E incinerar E agora cê vai entender Como funciona, tá ligado Que cê arruma o meu Não dá pra segurar Então agora você se tornou melhor Então agora cê começa a rima sério Se não cê vai voltar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho com o companheiro de terraço Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu sou um pato reto na veia E hip hop, esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então se prepara que cê vai tomar uma surra Sem vozinha rima no assunto que cê quiser Mas toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho cansado? Você fala que ela é parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz o luque É literatura branca Me fez o nosso ar ser preto E lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.